Mesmo se viesse o convite agora. Mas você sabe que eu já torci pra você entrar na Fazenda, né? Eu sei. Aliás, vamos deixar isso uma coisa esclarecida? Eu ouvi você falando que eu falei mal de você uma vez por direct no Instagram. Eu não falei mal de você. Você soltou uma nota de que eu tinha sido expulsa antes de entrar. Você lembra disso? Sim. E eu fui no direct e falei, Felipe, eu não fui nem convidada. Eu admiro o seu trabalho e tal, mas isso é uma fake news, não tua. De alguém que te passou. Então foi isso que aconteceu entre eu e você. Eu nunca te maltratei, nunca fui deselegante com você. Sim, não, nunca. Nem você comigo. Mas eu já tinha até esquecido disso. Não, mas eu gosto de falar, porque depois fica o dito pelo não dito. Ela é magoada assim, não? Ela gosta de esclarecer. Ela é? Não, mas eu gosto de esclarecer. Que signo você é? Leão. Ah, eu adoro os leoninos. Eu gosto de esclarecer, porque eu não gosto de ficar mal que nem o Chico Barney. Eu não suportava ele. Hoje a gente parece melhores amigos. É mesmo? Não, então eu acho assim, eu acho que é o momento. Às vezes a experiência que a gente teve ali não foi legal. Sim, pode ser. Mas isso não significa que eu não goste de você. Eu falei pra... Eu fiquei brabo. Não, ó, você tem uma mega assessora. Porque eu não ia vir aqui. Produtora. Produtora. Ela é maravilhosa. Ela é. Porque eu não ia vir por medo, por medo, não medo de você. Medo do nosso confronto. Falei, ô, Má, eu não sei. Você tem certeza? Porque eu sou doida. Pra eu pegar aquela cadeira e tacar no meio de estúdio, eu não penso duas vezes. Eu falei. É. Isso é maravilhoso. Não, eu falei. O público vai amar, mas não é o momento agora pra mim isso. Aí ela, não, vamos lá. Não, é, mas é, assim, na verdade, acho que naquele momento a experiência pode não ter sido legal. Sim, sim. Mas isso não significa que eu tenho alguma coisa contra você ou contra o seu trabalho. Que bom. Que bom. Até porque eu acho que já passou um tempo já. Acho que foi na Fazenda 10, 11, sei lá. Todo ano me falam que eu tô no elenco. Nem lembro. Eu acho que é isso, sabe? Tá, que bom. Em algum momento também. Mas pra mim tá tudo certo. Tá tudo certo, zerado. Não, pra mim também. Por isso, mais que eu quis vir, pra deixar tudo em pratos limpos, pra gente esclarecer direitinho e falar, não, a gente não é inimigo. A gente só não teve esse feedback pessoalmente e agora a gente tá tendo e esclarecendo. E é isso.